FALADOR PASSA MAL FALADOR PASSA MAL, RAPAZ FALADOR PASSA MAL FALADOR PASSA MAL, RAPAZ Quem mandou você mentir Você vai se machucar Novamente aqui estou Você vai ter que me aturar FALADOR PASSA MAL, RAPAZ FALADOR PASSA MAL FALADOR PASSA MAL, RAPAZ FALADOR PASSA MAL, RAPAZ Quem mandou você mentir Você vai se machucar Novamente aqui estou Você vai ter que me aturar Que malandro é você Que não sabe o que diz Cuidado que muita mentira Você pode perder o nariz Olha eu vou te dar um alô Que é pra você se mancar Olha eu vou te dar um alô Que é pra você se mancar Se você saiu por aí E não conseguiu arranjar alguém Deixe que alguém saia por aí E consiga arranjar você FALADOR PASSA MAL, RAPAZ FALADOR PASSA MAL, RAPAZ Que malandro é você Que não sabe o que diz Cuidado que muita mentira Você pode perder o nariz Olha eu vou te dar um alô Que é pra você se mancar Olha eu vou te dar um alô Que é pra você se mancar Se você saiu por aí E não conseguiu arranjar alguém Deixe que alguém saia por aí E consiga arranjar você Porque FALADOR PASSA MAL, RAPAZ FALADOR PASSA MAL, RAPAZ FALADOR, RAPAZ CELASBOCA, CELASBOCA CELASBOCA, CELASBOCA FALADOR PASSA MAL, RAPAZ Falou, falou, bom dia